Sacada Salas gigantes Cozinha E Dentro de bregada Uma porta, não sei pra entrar, eu acho Outro banheiro com chuveiro Uma dispensa Entrada principal Corredor Banheiro Bem feio, mas os quartos tão bons Um quarto Segundo quarto E terceiro quarto Gigante Um suíte Um suíte Um suíte Um suíte Um suíte Um suíte